Tem alguém solteiro aí hoje não, só quem tá solteiro vai mentir Chegou, é o Rubinho, e a melhor suinteira do Brasil Tem alguma novinha aí não Vamos sucesso no Rubinho Messinem Mas essa gata é um delírio Se eu olhar o fumigante que faz me perder Ela já fez dezoito aninho Passi o ar, passi o ar Pai, 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 pai Pai, 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 pai Pai, 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 pai Pai, 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 pai Pai, 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 pai Pai, 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 pai Pai, 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 pai Toma na vinha, toma na vinha 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 Toma na vida, Toma na vida, Toma na vida. Toma na vida. Toma na vida, Toma na vida. Ela é giradinha, morron sozinha Ela é giradinha, benedinha Toma, toca dança aí Erenio Toma del somehow Toma Lovinha Toma Lovinha Toma Lovinha Toma Lovinha Toma Lovinha Domingos Toma Dem somewhat Toma Malvinho Toma ... ... Toma electro Toma Lovinha Toma Lovinha Souira Toma Lovinha Toma de toma, de toma, de toma, de toma, não me rir Toma de toma, de toma, de toma Toma, de toma, de toma IBSD, IBSD Quem gostou não grita